Todos preparados? Vamos conhecer a Casa de Pocoyo! Eu tenho uma casinha que é assim e assim E pela chaminé sai fumaça assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim Me limpo os sapatos assim e assim e assim Muito bem! Agora todos da Casa de Pato! Eu tenho uma casinha que é assim e assim E pela chaminé sai fumaça assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim Me limpo as patinhas assim e assim e assim Todo mundo pra Casa de Pato! Eu tenho uma casinha que é assim e assim E pela chaminé sai fumaça assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim Me limpo as patas assim e assim E pela chaminé sai fumaça assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim Me limpo as patas assim e assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim e Legal! Agora todos juntos da Casa de Pato! E minha escribi foi uma casa e dai fumaça assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim Mel Rushival! Ali � run todos da casa fumaça assim e assim e assim E quando quero entrar eu adoro assim e assim Me limpo as patas assim e assim e assim Assim, assim, assim